Finalzinho da Diggity Ah! E agora? Vamos ver, vamos ver Será que foi? Caralho! Ele pegou a escada inteira É, o ponto foi muito Rocks aí, vamos ver agora BOLO! Caralho! Caralho, velho! Ah! Ah! Da BTP! Aê! Caralho! Boa! Filha da puta, velho! Terceiro do Brasil, mano! Caralho! Qual as suas palavras? Demorou Ha! Falou!